E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje para um videozinho um pouco diferente, não é um vídeo sobre regras, sobre jogo, é sobre um instrumento que a gente usa para jogar normalmente, que é a toalha de mesa. Esse vídeo surgiu porque eu queria trocar minha toalha de mesa, comecei a ir atrás de informação e troquei muita ideia com o pessoal do nosso grupo de Whats ali, e o pessoal ajudou muito. Então, já quero agradecer ao André Fadon, que até mandou um vídeo que vocês vão ver aí, ao Marco Neves, que deu maior força, e ao Léo também do Goblin Geek, que é um canal aqui, um Insta sobre jogos de tabuleiro aqui do Rio Grande do Sul, que também deu uma força aí com algumas ideias. Então, vamos lá, vamos discutir, vou mostrar um pouquinho da minha experiência e também outras opções que o pessoal mostrou aí possíveis para fazer essa toalha de mesa aí, vocês escolhem qual for a melhor para vocês. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar com a minha experiência. A primeira toalha que eu usava para jogar era uma toalha de mesa comum, essas que tu compra em loja. Bom, aí tem vários tipos, vários modelos, né, só que elas são um pouquinho mais caras também, dependendo de onde tu for comprar. Então, eu usava ela, depois eu quis trocar para uma toalha verde. A primeira opção que eu tive de toalha verde foi o quê? Foi uma toalha de... aquele tecido bem simples, tá, que é o feltro, né, até que se tu puxar assim é capaz de rasgar. É o mais barato que tem, eu acho, assim, o método desse tecido é bem barato. Tu larga na mesa ali, joga numa boa, o único ruim é que no tempo ele começa a criar umas bolinhas e às vezes as cartas com sleeve, principalmente, agarram, né, então incomoda um pouco. Então, eu acabei trocando o feltro, mas se tu olhar vídeos antigos meus aí, tu vai ver que tinha essa toalha branca depois desse feltro. E depois disso, eu comprei uma toalha de mesa para jogos, uma toalha de jogos para mesa, que essas toalhas aqui, comprei, acho que no Mercado Livre até, uma toalha é um tecido bem mais duro, assim, parece até um brim, mas não é bem um brim, bem resistente e bem durador, só que o problema é isso aqui, ó, ela amassa demais, tá? E aí, quem vê os vídeos aí, né, vê que às vezes a toalha verdinha é bem amassada, é porque é esse tecido aqui. Inclusive, teve um amigo meu que comentaram, ó, o pomper dá uma passadinha nessa mesa aí antes de tu passar, antes de eu fazer o vídeo, né? E aí, por isso, eu comecei a ir atrás de outros tecidos, e aí vieram essas dicas. Qual foi o tecido que eu escolhi, tá? E fiz uma toalha nova? É esse aqui, ó, neoprene, pessoal. Isso aqui, ó, é neoprene, não é aquele neoprene de roupa de surfista, que eu vou falar depois, que também dá para usar. Também pode ser chamado de escuba, malha de montaria, esporte, wear... Tem vários nomes esse tecido aqui, ele é um tecido que ele é bem elástico, então tu puxa aqui, ele vai. Eu ainda mandei botar esse elástico em volta para agarrar na mesa, e eu vou mostrar aí para vocês como é que fica o som na mesa e como é que fica o eslizar das cartas nesse tecido aqui. Então, pessoal, esse aqui, ó, é esse material que eu estou falando para vocês, esculpa, alguns chamam de neoprene, tá? Então, repara, ó, fica um barulho legal, aqui é uma mesa de vidro embaixo, as cartas, ó, se deslizam bem na mesa, fácil de pegar. Eu achei bem legal, assim, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, eu botei elástico, então ela pega e agarra aqui, né? Não puxei direito, mas ela agarra principalmente nos cantos aqui na mesa. Ela amassa um pouco, até achei que amassar menos, se vocês olharem bem aqui dá, mas no que tu estica ela desamassa, assim, pelo que eu estou vendo, tá? Mas então essa aí é a sua opção de tecido, eu gostei bastante do resultado aqui na mesa de vidro. Bom, vê que comparando com os outros, ele é um pouquinho mais caro, custo-benefício, se vocês derem uma olhada, mas não é nada demais ali, acho que questão, tu consegue com 50 reais comprar 2 metros desse tecido por 1,60. Eu escolhi ele porque com ele eu consegui 1,60, a minha mesa tem 1,40. Outras opções que eu também achei legal, que vai ser a próxima que eu falei, eu só consegui 1,40. Como a mesa tinha 1,40, eu achei que ia ficar muito justinho ali. Então, por isso, eu resolvi pegar esse aqui. Recomendo ele, eu vi que ele amassa um pouquinho, achei que ele não ia amassar tanto, mas esticando parece que ele volta ao normal. Vamos ver com o tempo como é que fica isso aí. Outra ideia que surgiu, que eu não peguei só porque eu não consegui remessar o tecido um pouco maior, é usar o curvináutico, e aí ele tem de várias cores, isso que é bem legal, o neoprene também tem várias cores, e ele também é impermeável, então tu pode limpar com facilidade o tecido. E aí o André Fadon fez um vídeo aí para mostrar a vocês como é que funciona esse curvináutico com toalha de mesa. A gente vem fazer aqui a propaganda do curvin ou curvináutico, tá? Nós optamos por esse tecido, porque ele é um tecido que tem essa textura bacana para a gente usar aqui no clube, e ele tem duas propriedades muito importantes, é antimofo e ele é impermeável, tá? O que a gente fez com ele para colocar aqui na mesa? A gente deixou um tecido antiderrapante, do tapete de casa normal, ele é um tecido DVA, todo furadinho, barato também, 10, 15 reais o metro, colocamos por baixo dele, porque ele é um pouquinho mais fino, tá? Não é tão grosso quanto um neoprêmio, por exemplo. Só que daí ele ficou com essas propriedades legais aqui, por exemplo, a gente consegue, para quem gosta de jogar card game, a gente consegue tocar na carta e levantar ela com facilidade, não é que nem jogar na mesa dura, sabe? Que a gente tem que estar tentando buscar a carta, a gente consegue pegar a carta com certa tranquilidade. Os tokens também, a gente não tem problema de pegar os tokens, a gente pega com certa facilidade os tokens, tá? E o efeito do som dos dados neles, que ficam bem bacanas, ó. Acho que está, não está a última vez aí, acho que está pegando o dado, tá? E o mais importante, que a gente decidiu ter ele aqui, porque como a gente é um clube, a gente quer abrir logo, a gente tem que ter alguns cuidados com a saúde. Então, a gente consegue, por ele ser impermeável, passar o álcool 70% ou qualquer outro desinfetante para manter o clube sempre seguro para quando a gente puder abrir. Valeu? Bom, está aí, o André mandou esse vídeo, como vocês foram ver. Pessoal, essa telinha que ele fala, a telinha de aderente, essas telinhas aqui, ó, que tu compra, esse aqui é super barato, tu pode comprar, bota na mesa, bota em cima, tá? Não sei, não pesquisei se não dá para grudar ela atrás, daqui a pouco não é uma mesa que tu tem só para jogo, de repente tu cola atrás, enrola, guarda, depois bota lá, funciona bem. Fiquei bem tentado a testar isso, mas como eu não sabia se ia funcionar, fiquei com medo de gastar dinheiro e não servi. Pessoal, outros tecidos que eu vi, tá? Aí um pouquinho mais caro. Por exemplo, o Neo Premium de surfista, daí tem de 2, 3, 5 milímetros. Inclusive, eu vi um vídeo, acho que no Board Game Geek, de um americano que fez uma com essa de 5 milímetros, nossa, fica bem legal. Aí tu guarda enrolar, tem que ter um lugar para guardar ela enroladinha e funciona bem, assim, vamos dizer assim, o tato parece ficar bem legal. Não fiz porque é mais caro, assim, o método, isso aí vai a 90 reais, depois de repente, tu vai ter que fazer um acabamentozinho, não sei. Mas é outra opção. Outra opção que eu vi que o pessoal usa bastante é o tecido Oxford, que daí tu pode até fazer sublimação, que é gravar alguma coisa em cima. Nossa, me pareceu também que ele pode amassar bastante, mas sei que o pessoal usa muito o tecido Oxford. O Leonardo, lá do Goblin Geek, ele também me disse que ele usa tecido de sofá, que não é impermeável e tal, e tudo mais, e ele disse que funciona bem. Então também, daqui a pouco, tu pode olhar esse tipo de tecido. Então, pessoal, essas são algumas dicas de tecidos para toalha de mesa, para jogos. Diga aí o que tu achou. Se tu tem uma outra dica, deixa nos comentários aí que o pessoal também pode ficar sabendo como fazer uma boa toalha de mesa. Valeu, pessoal. Até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho